A manhã, às 18 horas, fica aqui marcado o encontro com o teu programa Made in Angola e o teu apresentador DJ Jeff. Não percas nada do que ele vai ter para ti. E sendo hoje o último dia que tens para recordares os DJs desta terceira fase do Blue DJ Battle, check this out. Fica bem, até à próxima KISS Kiss! Fica bem, até à próxima KISS! Fica bem, até à próxima KISS! Fica bem, até à próxima KISS! Música... 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 Música Vocês se lembram desta música? DJ Chuta! 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 DJ Chuta!